Bom dia, o meu nome é Miquela Barbosa e vamos ficar a conhecer as principais notícias do dia. Começamos pelo Diário de Notícias, que traz na capa a opinião de Pedro Passos Coelho sobre a proposta de Orçamento de Estado apresentada pelo PSD, o qual seria o mais benéfico para os portugueses. Ainda em destaque, a investigação assada do Benfica sobre o caso de Vouchers, que está prestes a ser arquivado. No I, novamente o processo de investigação assada encarnada com a possível suspensão das buscas. Ainda há polémica em torno do Vaticano com uma grande entrevista a um antigo sacerdote que foi afastado por se assumir homossexual. No Público, o braço de ferro entre o Sporting de Braga e a autarquia local, com o clube a avançar nas obras da academia sem a licença prévia do organismo. Passando para o Jornal de Notícias, o destaque vai para os donativos recebidos pelos bombeiros no valor de mais um milhão de euros, devido aos graves incêndios que assombraram o país no último verão. Também em evidência, o Futebol Clube do Porto, com a realização da Gala dos Dragões de Ouro, uma cerimónia que distingue as personalidades do ano, do universo azul e branco. O Correio de Amanhã dá destaque à morte dos comandos. O estado clínico das vítimas foi avaliado como casos não urgentes. A investigação do jornal concluiu que existiu um erro médico. Ainda sobre o desaparecimento do menino de dois anos, o Correio de Amanhã avança que a mãe e a avó foram levadas para interrogatório. A Polícia Judiciária desconfia que se trata de rapto. Relativamente às capas desportivas, a bola dá destaque a Renato Sanches. O médio português foi considerado pelo jornal o Golden Boy, melhor jogador sobre 21 a atuar no continente. Rui Patrício é também destaque na primeira página. O guarda-redes do Sporting vai acompanhar Pepe e Ronaldo na lista de finalistas à bola de ouro. No recorde, Jorge Jesus admite na confiança total e apela ao espírito de Madrid por parte dos jogadores. Danilo é capa de jogo. O jogador foi eleito o futebolista do ano na Gala dos Dragões de Euru. Estas são as notícias do dia. É tudo por hoje. Amanhã estamos de volta e contamos consigo desse lado. Até lá. Tchau. 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 Tchau.